Funcionários de seis hospitais públicos mantidos pelo Estado cruzaram os braços hoje em manifesto contra o governo. Somente 30% dos servidores e funcionários mantiveram os trabalhos e por isso apenas casos graves foram atendidos. Em Cascavel a estimativa é de que 150 pessoas deixaram de trabalhar. Isso em vários setores, entre eles enfermagem, administração, bancos de sangue e de leite e unidade de queimados. Os servidores pedem a contratação de mais 250 funcionários, aprovação do plano de cargos e carreiras, reajuste de mais de 6% nos salários e o pagamento de horas extras. A gente está revoltado com isso porque você faz horas extras porque não tem funcionário. A gente faz as horas extras para receber, se o trabalho tem dinheiro a receber. Há uma grande possibilidade de entrar em greve desde que o governo não cumpra com as metas que nós temos estabelecidas. Além de Cascavel a paralisação é realizada também em Londrina, Cianorte, Francisco Beltrão e Paranaguá. A gente volta a falar sobre este assunto ainda nesta edição do Paraná TV porque como você viu a categoria ameaça a entrar em greve caso o governo não atenda as reivindicações. A promessa é de que a paralisação termine agora à noite. A gente volta a falar sobre este assunto ainda nesta edição do Paraná TV.